Durante a reunião das tribos em Trípoli, o parlamentar britânico Lord Hamed de Rotterdam falou que o conflito armado entre o governo e os insurgentes deve parar antes que aumente o número de vítimas. Lord Hamed criticou os movimentos da OTAN na Líbia e disse que certas autoridades europeias desconhecem a estrutura tribal do mundo árabe. Hamed está no país para preparar a chegada de um comitê de congressistas britânicos de origem árabe que pretendem mediar entre o governo e os rebeldes.